Olá, saudações, como vai? Terceira ponte em direção a Vila Velha olha só como é que tá hoje olha aí parece que eles não estão entendendo o que eles estão fazendo aqui não sei se estão lavando enfim, compartilhem nossos vídeos meu nome é Giovanni Braga vamos lá o que eles estão fazendo aí parece que é tipo uma lavagem será que é lavagem igual do Bonfim? e aí o trânsito já viu, o trânsito vira aquele caos meia pista e aí o pessoal quer atravessar 10 km por hora eu tô louco pra atravessar essa essa ponte de de bicicleta eu tô louco, muito curioso eu acho que acho não, eu tenho certeza eu penso que as pessoas não vão usar muito pela inclinação dela mas como ponto turístico foi super válido e válido também pra segurança pra evitar qualquer tipo de resgate eu acho que vai vai inibir muito o resgate aqui ó, mais um estreitamento só assim imagina isso de dia 6 horas da tarde então fazendo isso no horário certo só que agora outra intervenção aqui mas mesmo assim nesse horário também é complicado porque tem muita gente saindo de faculdade muita gente voltando pra casa do trabalho enfim enfim oi 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 Enfim, toda a ponte Está com essa intervenção Com esses cones aí no meio Deixando só meia pista Agora voltou para as duas pistas Mas aí já não adianta Porque As pessoas que estavam A pista, meia pista Continuam andando A 50 km por hora Já estamos chegando Em terra firme Aqui em Vila Velha E começa a chuviscar Bom, é isso Vamos ver quando vai ficar pronta Essa ciclovia aí Da terceira ponte Importante via de acesso A capital e ao município de Vila Velha Que tem um grande número de moradores Compartilhe nossos vídeos Meu nome é Giovanni Braga Até mais de obrigado